Fala Gessista, beleza? Vamos começar aqui uma aula sobre o estudo das cônicas focando a elipse. Pega o material que está aí fixado no link dos comentários, baixa e vamos para a aula. Começando agora. Então vamos para o estudo das cônicas. As cônicas, nós temos aqui a elipse, a hipérbole e a parábola. A ideia de ser a elipse está dentro do estudo das cônicas é porque você encontra ela dentro de um cone. Perceba que esse exemplo aqui de um chapéu de festa, se você prestar atenção, se você fizer um corte inclinado nela através de um plano, você seccionar através de um plano, você vai perceber que surge, por exemplo, uma elipse. Se você cortar aqui na vertical, você vai subir uma hipérbole. Também você tem um corte aqui de um plano seccionando aqui, você vai ter a parábola. Você teria esses desenhos aqui. Esse plano aqui inclinado, você vê que surge aqui uma elipse. Aqui em pé você vê que surge a hipérbole e aqui você tem essa outra inclinação maior aqui. Você observa esse plano aqui na cor roxa aí. Você percebe que tem esse azulzinho aqui aparecendo aqui. Tudo bem? Aqui seria a parábola. Então é essa a ideia. Então nós vamos estudar aqui elipse, hipérbole e parábola. Nesse caso dessa aula nós iremos focar na elipse. Muito bem. Então a elipse também você vê, pessoal, nessas bolas de futebol americano também, você vê essa ideia da elipse. Outra coisa que você deve saber é o seguinte. Aonde é que eu estudo a elipse? Eu estudo dentro da geometria analítica. Então, olha o que eu coloquei aqui. Elipse é uma figura plana, estudada na geometria analítica, classificada como uma cúnica, porque ela está lá dentro do cone. Quando você secciona inclinadamente, você vai perceber que surge esse desenho que é a elipse. E tem várias aplicações importantes. Uma das aplicações é a análise de movimento dos astros. Isso é muito importante. A elipse é uma figura plana, classificada como uma cúnica, pois ela pode ser obtida na secção de um plano e um cone. Foi esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Muito bem. Vamos formalizar aqui a definição de elipse. Então diz o seguinte. Ao fixar F1 e F2 dois pontos, conjunto dos pontos P tal que a distância do ponto P a F1 mais a distância do ponto P até F2 vai ser uma constante 2A. Então, essa distância vai formar. A soma dessa distância de PF1 mais PF2 igual a 2A formará a elipse. Imagina que eu tenho aqui o ponto o foco 1, que eu vou chamar de foco, que são dois pontos, e o F2. E aí eu pego um ponto P e faço essa distância aqui. Essa distância aqui sempre vai ser constante 2A. Então, se eu pegar outro ponto aqui, fizer a distância F1 e a distância F2, você vai ter essa constante 2A. Se eu pegar outro ponto, do mesmo jeito, e assim você vai fazendo, você vai perceber que vai surgir esse desenho aí da elipse, que parece uma bola de futebol americano. Agora vamos tratar dos elementos da elipse. Então, imagina aqui minha bola de futebol americano, americano do norte. Você vai perceber que eu vou fazer o desenho aqui da minha elipse. Ela vai estar achatada. Observe que na horizontal ela vai estar maior do que na vertical. Então, a vertical vai estar menor. Então, você vai ver que eu vou traçar aqui um eixo menor e aqui o eixo maior. Você vai perceber que eu vou colocar meu ponto aqui na elipse. Vou colocar meus focos aqui, foco 1 e foco 2 no eixo maior. Então, eu vou chamar de F1 e F2. E vai ter uma distância aqui, que eu posso traçar esse segmento de reta aqui dos pontos F2, PF1 e PF2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse eixo maior, onde eu vou ter meus vértices aí, A1 e A2. E o meu eixo menor vai ter B1 e B2. Tanto faz colocar B1 e B2 lá em cima, trocar, tanto faz. Não tem problema nenhum. Portanto, que você entenda que você vai ter o X e o Y. Vai ter o X das abscissas e a ordenada vai estar ali no Y. Então, meu eixo maior é A1 e A2 e meu eixo menor é B1 e B2. Agora, essa distância, o eixo menor, que é B1 e B2, ela vai valer 2B. E essa distância entre A1 e A2, que é meu eixo maior, horizontal, você vai perceber que vai ser 2A. Essa distância aqui vai ser exatamente 2A. Agora, eu posso ver que os elementos que eu tenho aqui, esse elemento é a distância entre F1 e F2, vai ser chamado de C. A minha distância focal é C mais C, logo minha distância focal vai ser 2C. Então, quando eu falar em distância focal, vai ser 2C. Do foco até a origem, é só C. Do foco até a origem, essa distância sempre vai ser C e eu sempre vou pensar em distância positiva. Então, observa que eu tenho aqui, vou colocar aqui, de F1 ao ponto zero, você vai ter C. E de F2 até o ponto zero, você vai ter C. Então, a distância focal é 2C. Eu tenho meus focos F1 e F2, eu tenho meus vértices A1 e A2, B1 e B2, são meus vértices. Eu tenho meu eixo maior, A1 e A2, que está na horizontal aí, você pensa em 2A, equivalendo a 2A. Meu eixo vertical, meu eixo menor, que está na vertical, vai ser B1 e B2, igual a 2B. E a minha distância focal, F1 e F2, vai ser igual a 2C. Outra coisa importante que a gente estuda é a excentricidade, que vai ser C sobre A. No caso aí, você vai perceber aqui, nesse caso, que a excentricidade vai nos informar o quanto é achatada a elipse. Quanto maior for a excentricidade, quanto maior for o valor da excentricidade, mais próxima ela vai estar, essa elipse vai estar de uma circunferência. Ou seja, você vai perceber o seguinte, como o eixo maior tem sempre comprimento maior que a distância focal, sim, o eixo maior, dentro dele eu tenho um foco e ele vai ser maior do que a distância focal. A gente vai perceber que o C sempre vai ser menor que A. Consequentemente, quando eu dividir, sempre vai dar um número entre 0 e 1. Então, essa excentricidade sempre vai dar um número entre 0 e 1. Outra coisa importante que você tem que entender é o seguinte, se eu pegar esse ponto, colocar exatamente sobre o ponto B ali, se eu pegar, você sabe que a distância de PF1 mais PF2, essa distância constante é igual a 2A. Se eu colocar um ponto ali, ela vai ser A aqui, A aqui, A aqui. Consequentemente, você vai ter um ponto P ali, então essa distância aqui vai ser o A. E você está vendo que a distância entre PF1 e PF2 é A, como eu coloquei aqui, e aqui também vai ser A. Agora, imagina que eu coloque esse ponto exatamente em cima ali do eixo, ali onde está o eixo maior ali, o B, no caso, o vértice B2. Você vai ver que eu coloquei um ponto lá, consequentemente, você vai ter essa distância A, e aí você vai ver que vai formar um triângulo retângulo. Dá para ver que você vai ter um triângulo retângulo, e aí você pode aplicar a relação fundamental do teorema de Pitágoras. Vai ter um teorema de Pitágoras aí, onde você vai ter essa hipotenusa aí, que vai ser o próprio A. Então, você vai ter aqui, desse lado, a hipotenusa, e esse outro lado aqui, o B. Consequentemente, eu posso calcular uma relação fundamental, A² é igual a B² mais C². E isso a gente vai utilizar em bastante questões aí, em resolução de bastantes questões que formos fazer. Pois bem, então basicamente é isso. Agora, observa o seguinte, vamos ver os cálculos que eles cobrem com o curso, que eles cobrem provas, testes, seletivas. Então, olha só, a equação reduzida da elipse, vamos imaginar com o centro na origem. A gente vai se concentrar nesse momento das questões, quando a questão da equação reduzida da elipse tiver centro na origem. Então, vamos ver centro na origem. Beleza. Então, imagina aqui minha bola, minha bola de futebol americano, tanto ela deitada como ela em pé, que a gente chama, ou seja, a elipse vai estar deitada ou vai estar em pé. Então, quando ela estiver aqui deitada, observa que chama-se, entre aspas, deitada, né? E aqui ela vai estar em pé. Então, imagina esses dois casos aqui, ou ela está deitada ou ela está em pé. Observe o seguinte, o eixo maior dessa daqui, que a gente vai chamar de, né? Vai chamar de X. Então, você vai ver que está aqui o X e está aqui o Y. Fez aqui nesse plano cartesiano. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar meus pontos, vou marcar aqui meus pontos, dentro desse plano aí. E vou colocar agora meus focos aqui dentro também. Então, você vai perceber que eu tenho aqui o B, vai ser o B. Aqui vai ser o menos B. Aqui vai ser o A. E aqui vai ser o menos A. Lembrando que a gente coloca, a gente está nesse plano, mas a gente sempre vai pensar em distância positiva. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui vai ser meu C. E aqui vai ser o meu menos C. Então, eu coloquei todos os pontos que eu tenho aí. Lembrando, o A sempre vai estar em relação ao eixo maior. Então, o A sempre vai estar... Você vai olhar onde ele está, onde está o eixo maior, e você coloca ele como referência na hora da equação reduzida. Então, nesse caso aqui, você está vendo que meu foco vai ser menos C e zero. Então, aqui olhando para o eixo maior aqui, você vai ver menos C e zero. E o outro foco 2 será o quê? C e zero. Tem essa percepção aqui. Vou colocar aqui. Aqui, essa distância aqui. Essa distância aqui. Beleza. Então, aqui você vai ver que a distância focal realmente vai ser o quê? Vai ser exatamente 2C. Então, essa vai ser a distância focal. Olha aqui tudo. Ok. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou fazer a equação. Observe que minha equação vai estar baseada no seguinte. Vai ser... A cara dela é essa, x². Está no eixo x, né? E ela vai estar sobre esse eixo aqui que está maior. Então, observa que ela vai estar sobre A. X sobre A, que é esse eixo maior aqui. Se você observar aqui, o x vai estar sobre A. Então, se eu colocar x² sobre A², mais y² sobre B², isso vai ser igual a 1. Então, essa seria a nossa primeira forma de representar a equação reduzida. observa que eu estou aqui com o eixo maior. E o eixo maior aqui está sendo esse x. E observa que sobre ele eu vou ter um A. O A, que nos interessa, ele vai estar sobre o eixo maior. Então, nesse caso, nesse caso aqui, x² vai estar sobre A² mais y² sobre B². Isso é igual a 1. Nesse outro caso aqui, você vai perceber que o eixo maior está sendo o y. Então, se você perceber aqui o y, então, sobre o y vai estar o A. O A sempre vai estar sobre o eixo maior. Então, o A sempre vai estar sobre o eixo maior. Então, o meu eixo maior aqui vai ser o y. Então, observa que minha equação vai ficar assim. Então, colocando aqui os pontos, colocando aqui cada um. O foco ao foco vai estar no eixo y, que é o maior. Então, vou ter F1, vou ter B e menos B. Vou ter A e A, menos A. Vou ter C e menos C. Agora, observa que meu foco está sobre o eixo maior. Meu A está no eixo maior. Então, com certeza, o y² vai ter que estar sobre o A². Então, minha equação... Ah, lembrando aqui os focos. Vai estar zero e menos C. Foco 1. E o foco 2 vai estar zero e C. Então, o F1 vai estar aqui embaixo. E aqui vai estar o F2. Essa distância focal aqui, você vai chamar de 2C. Tranquilo. Muito bem. Então, minha equação reduzida da elipse vai ser o quê? x². x vai estar sobre B². x² vai estar sobre B². Meu eixo maior aqui está relacionado com o y. Então, sobre ele vai estar quem? O A². O A sempre tem que estar relacionado ao maior eixo. O maior eixo aqui, quando a minha elipse está em pé, ou seja, está na vertical, você vai perceber aqui que está relacionado ao eixo maior, o A². Vai ficar x² sobre B² mais y² dividido por A² igual a 1. Pronto. Então, são essas as relações que a gente deve ter. Sempre olhe para o eixo maior. O eixo maior me diz onde vai estar o A². Agora, vamos treinar como é que se coloca nas questões de concurso, nas questões de prova. Vamos lá. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu tenha assim. x² dividido por 16 mais y² dividido por 9 igual a 1. Então, você está vendo que aí seria a equação reduzida da elipse. Agora, olha só. Eu posso verificar que sobre meu eixo x aqui, eu tenho o maior valor. se eu tenho o maior valor, ele está dizendo o seguinte. Olha, no eixo x você tem o maior valor. Então, consequentemente, minha elipse vai estar deitada. Minha elipse vai estar assim, deitada. Aqui vai ser meu eixo x e aqui vai ser meu eixo y. Tudo bem? Aí, você vai ver o seguinte. Para eu calcular meu A, A² é igual a 16. Então, meu A aqui vai ser igual a raiz de 16. Então, meu A vai ser igual a 4. Eu já encontrei meu A. Vai ser 4 e menos 4. Agora, meu B. Meu B² é igual a 9. B é igual a raiz de 9. B aqui é mais ou menos, mas eu considero a parte como é a distância, eu considero a parte só a parte positiva. Isso aqui vai dar quanto? 3. Então, meu B aqui vai ser 3 e menos 3. Agora, eu quero essa distância aqui, essa distância focal aqui. É como se fosse meu menos C e aqui é meu C. Para calcular isso aí, você calcula a distância focal. Então, para isso, eu vou utilizar a relação pitagórica lá. A² é igual a B² mais C². Meu A², eu estou vendo que vale 16. Vou substituir aqui. 16 é igual. Meu B² vale 9. Vou substituir aqui com 9 mais C². A². Vai ficar C² é igual a 16 menos 9. C² é igual a 7. C é igual a raiz de 7. Então, ficou aqui, ó, menos raiz de 7, raiz de 7. Agora, se ele perguntar para mim, qual o valor da distância focal? A distância focal é 2 vezes C. Então, a minha distância focal é 2 vezes raiz de 7. Se ele perguntar qual o valor do eixo maior? O eixo maior vai ser igual a quem? 2 vezes A. Vai ser igual a 2 vezes, no caso aqui, 4. 2 vezes 4 são 8. No caso aqui, pode ser em centímetros. Agora, o eixo menor. Vai ser igual a 2 vezes B. Qual é meu B? 2 vezes 3. Então, vai ser, no caso aqui, 6. Se ele te pedir a excentricidade. Excentricidade é C sobre A. Você pega lá, a excentricidade vai ser quem? Quem é meu valor do meu C? Você procura aí, raiz de 7, dividido por A. O A aqui vale 4. Você vai dividir por 4. Então, seria algo desse tipo aí que ele colocaria para vocês. Vou colocar agora aqui para ficar bonitinho. Vou apagar isso aqui tudo, ó. Eu vou calcular aqui bonitinho. A solução vai ser quem? Para encontrar meu A. Já sei que, como ele está... O meu eixo X está sobre o maior lado, consequentemente, ela vai estar deitada. Então, A² é igual a raiz de 16. A é igual a 4. O meu B² vai ser igual a 9. E o meu B vai ser igual a raiz de 9, que vale 3. Então, realmente, o A tem que ser o maior lado aqui. Está relacionado ao X sobre 4. Beleza. Fazendo aqui o meu... Falando cartesiano, eu vou ter aqui o meu X e o meu Y. Eu já sei que ela vai estar deitada, porque o X está sobre o maior lado. Então, vai estar para um lado, vai estar menos... Vai estar 4 e menos 4. E o um lado vai estar 3 e menos 3. No caso aqui, aqui vai ser B e aqui vai ser menos B. Aqui vai ser A e esse lado aqui vai ser menos A. Menos A. Beleza. Você vai colocar aqui 3, que equivale ao B, e menos 3 para cá. Aqui vai estar 4 e aqui menos 4. Agora, da relação pitagórica, como eu falei para vocês... Ah, e a distância focal vai ser o meu C e o meu menos C? Falei para vocês que eu tenho que encontrar através da relação pitagórica. Então, vai ser quem? A² é igual a B² mais C². A² eu já tenho, que é 16. E meu B² eu já tenho, que é 9. Então, C² é igual a 16 menos 9. Aí você vai ter igual... C² é igual a 7. Então, C é igual a raiz de 7. Então, eu vou ter meu C e meu menos C. Vai ter menos 7 e raiz de 7. Consequentemente, eu posso calcular agora o valor do eixo maior, que é 2 vezes 4. 2 vezes 4 são 8. O eixo menor, 2 vezes 3 são 6. A minha distância focal é 2 vezes C. E o C vale raiz de 7. Então, vai ser 2 raiz de 7. E minha excentricidade vai ser 6 sobre A, raiz de 7 sobre 4. Pronto. Você calculou os elementos que ele pede em prova. Agora, vejamos essa próxima equação. Quando não estiver no formato, que tem que ser o quê? Tem que ser x2 sobre alguma coisa mais y2 sobre alguma coisa igual a 1. Observe que aí não tem 1. Então, eu tenho que fazer aparecer o 1. Para aparecer o 1, eu vou ter que dividir todo mundo por 100. Eu vou dividir todo mundo por 100. Dividindo todos por 100, vai ficar 25x² sobre 100, mais 4y² sobre 100, 100 sobre 100. Vai ficar 25. Observe que eu posso simplificar, dividindo em cima e embaixo por 25. 25 por 25 dá 1 e 100 por 25 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1 e 100 dividido por 4 dá 25. Então, ficou x² sobre 4, mais y² sobre 25 e 100 sobre 100 deu 1. Observe que agora apareceu a minha equação. E eu tenho que perceber quem é meu A. Meu A, eu tenho que olhar quem é meu A aqui nesse caso. Meu A, pessoal, sempre está relacionado ao maior eixo aqui, que no caso seria 25. Observe que o y², o y é que vai estar com A. O y vai estar com A. Então, ela vai estar em pé. Eu sei que ela vai estar em pé porque o maior lado aqui está sobre o y. No eixo y, eu vou fazer o desenho. Então, relacionado ao eixo y, tenho aqui x e y. E sobre ele vai estar quem? Meu A. Quem é meu A? Vai ser 5. Porque A² é igual a 25. A raio de 25 é mais ou menos 5. Considero distância positiva. Trabalho só com números positivos. Então, aqui vai ser igual a 5. E meu B² vai ser igual a esse 4. Então, meu B aqui vai ser igual a raio de 4, que é 2. Então, aqui eu vou ter o meu A e o meu menos A aqui embaixo, que é 5 e menos 5. E vou ter aqui meu B, que vai ser 2 e menos 2. Para calcular a distância focal, que vai estar sobre o eixo y, é só fazer o teorema de Pitágoras. A² é igual a B² mais C². O A² eu já tenho, que é 25, igual a B², que eu já tenho, que é 4. Isso é igual a C². Pronto. Eu posso até isolar o C. C² é igual a A² menos B². Substituindo aqui, o meu A² você viu que é 25 e o meu B² é 4. Vai ficar 25 menos 4, que dá 21. Então, C vai ser igual a raio de 21. Essa distância focal vai ser quem? Raio de 21 e menos raio de 21. Aí você vai calcular o valor do eixo maior, o valor do eixo menor, a distância focal e a excentricidade. É só seguir a mesma coisa. Eixo maior aqui, 10. Eixo menor, 4. A distância focal, 2 raio de 21. E a excentricidade, é só pegar a C, que é a raio de 21, dividido por A, está valendo 5. Então, vai ser a raio de 21 sobre 5. Basicamente, é isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos aplicar agora em questão de prova. Uma elipse foi traçada no plano cartesiano a seguir. Aqui você tem o X e aqui você tem o Y. Na geometria analítica, é possível descrever essa elipse por meio de uma equação. Nesse caso, a equação seria o quê? Se ela está achatada aqui, isso quer dizer que se eu pegar aqui X² mais Y² vai estar sobre alguma coisa e vai estar sobre alguma coisa e isso aqui eu vou igualar a 1. Então, o meu A vai estar aqui. Ou seja, o meu A vai estar aqui. A e menos A. Aqui vai ser B e menos B. Observe que meu foco realmente já está aqui. Vai ser o meu C e o menos C. Muito bem! Agora observe o seguinte. Como é que a gente calcula aqui? Se eu já tenho o valor de A, o A ali vai ser quanto? Dá para ver que é 3. Então, o A é igual a 3. Quem é que vai ser o meu C? O meu C vai ser igual a... Perceba aqui que o meu C é essa distância aqui. Então, vai ser 2. E o C é 2. O meu B, o meu A, você está vendo que é tudo isso aqui. 3. Está aqui 0 e 3. Está aqui ele. Agora, para calcular o meu B, é só pegar o seguinte, a relação fundamental. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O meu A ao quadrado é 3 ao quadrado é igual a... Eu quero mais C ao quadrado que é 2 ao quadrado. Esse aqui vai ficar o quê? 9 é igual a... B ao quadrado mais 2 ao quadrado é 4. Então, B ao quadrado é igual a 9 menos 4. Então, B ao quadrado é igual a 5. Se eu quiser deixar aqui, B é igual a raiz de 5. Só que nem precisa, né? Porque eu vou substituir aqui. Porque aqui não vai estar sobre B ao quadrado? Aqui é A ao quadrado. Muito bem. Então, você vai ver agora o seguinte. Minha equação vai ficar assim. X ao quadrado sobre M ou B ao quadrado? 5. Mais Y ao quadrado sobre M ou A ao quadrado. Fizemos já aqui. O A ao quadrado vale 9. O A ao quadrado vale 9. Isso tudo igual a... Então, essa seria a equação reduzida da elipse. Então, é só marcar a letra C. A solução aí seria a letra C. X ao quadrado sobre 5 mais Y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então, para a próxima questão. Uma Câmara dos Sussurros é um espaço em que se duas pessoas estão nas posições especificadas como foco, elas podem falar entre si mesmo sussurrando a uma distância considerável. Isso porque os painéis colocados atrás dela, esses painéis aqui, os painéis aqui, colocados atrás dela são parte de uma... Opa! são parte de uma elipse cujos focos cujos focos são as posições da cabeça das pessoas. Então, aqui, a cabeça dela, aqui é o foco. Aqui é o foco. Beleza. Na Câmara dos Sussurros, representada na figura a seguir, a distância entre as duas pessoas é de 20. Aqui, é como se fosse o meu menos C e aqui é meu C. Aí, essa distância é 20. Então, daqui para cá, tem 10. Daqui para cá, tem X. Aí, vai e fala. A distância entre as duas pessoas é de 20 metros. Então, tem 10 para um lado, 10 para o outro. E a distância de cada pessoa até o vértice, aqui é o vértice. Então, aqui vai estar como se fosse o A1 ou A2 aqui. A distância... O vértice aqui. A distância até o vértice aqui, você vai ver que está dando 2. 2. Aqui, 2. Aí, ele pergunta. Então, se você observar, o meu A aqui, como o eixo maior aqui está sendo sobre o horizontal, aqui você está vendo que o A vai estar aqui. Então, vai estar quanto? 12. Então, meu A aqui está valendo 12. Esse pedaço todinho aqui, é o A igual a 2. Muito bem. Aí, ele continua. A equação da elipse que contém os painéis da câmara representada no sistema de eixos propostos O X aqui, sobre o X está o A, porque ela está deitada essa elipse, que ele falou que é uma elipse. Então, eu vou tratar de encontrar quem? Eu já tenho o meu A e já tenho o meu C. O meu C, que é o meu foco aí, vale 10. O meu B, vale... Não sei. O meu B, eu preciso achar. O meu A, já sei que vale 12. Pronto. Então, é só resolver pela relação fundamental. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, 12 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Vai ficar o seguinte, aqui 12 ao quadrado é 144 e 10 ao quadrado é 100. Então, fica assim, B ao quadrado é 144 menos 100. Então, B ao quadrado é igual a 44. Posso até deixar aqui, porque eu já vou colocar o B ao quadrado. Vou deixar aqui. Eu já tenho o B ao quadrado e o meu A ao quadrado eu vou tirar daqui. O meu A ao quadrado é igual a 144. Está aqui. É 12 ao quadrado. Agora, é só substituir aqui na equação. Vai ficar assim. Então, minha equação vai ficar aqui. X ao quadrado. Observe aqui. Como ela está deitada, o meu X vai estar sobre A e o A está aqui. Então, por isso que ela está deitada, porque o meu X está sobre esse A aqui. Vai ao lado. O X está sobre esse maior lado aqui porque ela está deitada. Então, o meu A vai ser quem? Vai ser o maior ali, que é o 144, mais Y ao quadrado sobre 44. Isso aqui é igual a 1. Então, essa é a resposta. Então, gabarito aí, letra E. É tão legal essa daí, né? Pois muito bem. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. a distância entre os focos da elipse. Então, vamos para a solução disso aqui. Como eu vou tratar de distância, pessoal, eu terminaria a letra essa daqui, que tem uma distância. Tem que ter uma distância. Então, já está fora isso aqui. Mas vamos lá. Solução. Então, vai estar assim. 25. X ao quadrado mais 9Y ao quadrado. Eu tenho que deixar com a cara da elipse. Isso aqui está menos. Vai passar 225. Como eu quero que pareça com a elipse, a cara dela é mais ou menos assim. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Ou pode ser assim. X ao quadrado sobre B ao quadrado mais Y ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. Aqui ela vai estar sobre Y e aqui ela vai estar sobre X. Se ela estiver sobre X, ela vai estar deitada. Se ela estiver sobre Y, ela vai estar em pé. Aqui eu vou pensar horizontal e aqui eu vou pensar vertical. Pois muito bem. Agora eu vou dividir simplificando aqui todo mundo por 225. Vai ficar 25 X ao quadrado sobre 225 mais 9Y ao quadrado sobre 225 igual a 225 sobre 225. Vou dividir isso aqui por 25 por 25 dá X ao quadrado sobre 9 mais vou dividir isso aqui por 9 isso aqui por 9 vai dar Y ao quadrado sobre 25 e 225 por 225 dá 1. Agora veja o que eu estou percebendo que essa minha elipse está aqui o A o A está aqui o Y é que está sobre o eixo maior então ela está em pé ela está assim totalmente fora de escala aqui mas é para você entender isso aqui ela está assim está desse jeitinho aqui aqui é meu Y e sobre ele é que vai estar meu A e o menos A aí sobre o X vai estar o meu B e o menos B e o foco vai estar aqui e o C meu menos C ela vai estar em pé eu já descobri que meu A o que ele quer ele quer a distância entre os focos então ele quer o C aqui vai ter o seguinte A ao quadrado é igual a 25 então A é igual a raiz de 25 então A é igual a 5 beleza meu B ao quadrado é igual ao 9 aqui meu B é igual a raiz de 9 meu B é igual a 3 mais ou menos 3 mas a gente só considera a parte positiva que é a distância então pronto agora eu vou calcular o meu o que ele quer ele quer a distância entre os focos então ele quer o C então eu vou fazer a relação fundamental A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado vai ficar o seguinte C ao quadrado é igual a 25 menos 9 isso implica dizer que C ao quadrado é igual a 16 consequentemente meu C é igual a raiz de 16 isso quer dizer que meu C é igual a 4 essa distância aqui vai estar o que? 4 menos 4 então como ele quer a distância entre os focos só pegar 2 vezes C 2 vezes 4 é igual a a distância entre os focos minha distância dos focos minha distância focal então isso aqui minha distância focal vai ser igual a 8 minha distância focal tem que ser 8 só apagar isso aqui pronto então minha distância focal gabarito letra E basicamente é isso beleza vamos para a próxima o item que contém o item que contém a equação da elipse ele quer a equação da elipse dessa figura então observe o seguinte o foco está aqui o foco está sobre esse eixo X aqui tem um X e Y e o foco está sobre ele então observa que eu já sei que o meu X ao quadrado o A vai estar aqui mesmo ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado isso aqui é igual a 1 está aqui o meu A vai estar aqui o meu A está aqui meus focos estão aqui a única coisa que eu estou vendo que ele me deu aqui foi o C C você está vendo que essa distância aqui para o foco é 2 também tem que ser 2 então eu já sei que o meu C vale 2 o meu B ele deu aqui está aqui o B já que já tem um A aqui que eu estou procurando não sei quanto é já sei que é o B o meu B aqui está valendo 4 já descobri que meu B vale 4 agora é só jogar na relação fundamental A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado meu A ao quadrado é o que eu estou procurando é igual a B ao quadrado que é 4 ao quadrado mais C ao quadrado que é 2 ao quadrado A ao quadrado é igual a 16 mais 4 A ao quadrado é igual a 20 deixa A ao quadrado aqui fica mais fácil eu preciso do B ao quadrado B ao quadrado vale 16 que é o 4 ao eu já tenho aqui agora é só substituir então minha equação vai ser quem? X ao quadrado sobre 20 mais Y ao quadrado sobre B2 quem é B2? 16 igual a 1 tem que ser isso aqui olha então o gabarito tem que ser qual letra? letra D X ao quadrado sobre 20 mais Y ao quadrado sobre 16 tranquilo? vamos para a próxima vamos aqui para a próxima questão fala assim considere a elipse E a elipse E com centro na origem então ela está com centro na origem é o que a gente está estudando até agora isso aqui um dos focos F1 já está dando aqui o foco zero raio de 2 sobre 3 e que passa pelos pontos 1,5, 1,5 então já me deu o valor de X e essa aqui me deu o valor de Y X e Y como mostra na figura abaixo a opção correta que apresenta a excentricidade excentricidade ele chamou de E então vai ser C sobre A muito bem então tem que encontrar esses elementos aí então observe o seguinte eu sei que vai ser assim X2 mais Y2 igual a 1 mas sobre quem? vai estar sobre alguma coisa aqui o X eu sempre vou observar que o A vai estar sobre o maior eixo mas se você observar o maior eixo aqui é onde está o foco aqui que é o Y então o A vai estar sobre ele aqui eu já sei que o A vai estar aqui A ao quadrado e aqui vai ser o B ao quadrado pronto já descobriu essa equação reduzida da elipse agora o que eu vou fazer? eu vou substituir aqui já me deu os pontos está passando por esse ponto definido aqui 1,5 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado esse aqui vai estar sobre B2 B ao quadrado e esse aqui vai estar sobre A2 isso tudo é igual a 1 1 ao quadrado é 1,4 sobre B ao quadrado mais mais 1,5 ao quadrado vai ficar 1,5 4 sobre 2 só apagar isso aqui para ficar bonitinho vai ficar horrível vamos lá aí aqui está mais isso tudo é igual a 1 aqui é A ao quadrado beleza organizando isso aqui você multiplica pelo invés desse aqui esse aqui está sobre 1 vai ficar 1,4 vezes B ao quadrado mais 1,4 vezes 1 sobre A ao quadrado isso tudo é igual a 1 os caras botaram as contas pesadinhas aí vamos lá vai ficar assim 1 sobre 4B ao quadrado mais 1 sobre 4 A ao quadrado igual a 1 vou tirar meu MMC meu MMC aqui vai ser o 4 que está aparecendo ali aparecendo o A2 e o B2 ok vamos fazer esse cara subir 4A ao quadrado vezes B ao quadrado mais 4A ao quadrado o quadrado igual a 4A ao quadrado B ao quadrado vou já organizar isso aqui para vocês olha só 4A ao quadrado vezes B ao quadrado por isso aqui observa que o 4 e o B ao quadrado vai embora fica só o A ao quadrado 4A ao quadrado por isso aqui vai ficar só B ao quadrado e 4A ao quadrado dividido por 1 que vai estar aqui vai ficar ele mesmo vezes 1 vai ficar 4A ao quadrado B ao quadrado isso aqui esquece fica assim A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 4A ao quadrado B ao quadrado é né aqui eu vou tentar isolar porque eu vou precisar de um B ao quadrado no futuro eu vou tentar isolar aqui esse cara só limpar isso aqui para a gente fazer melhor então só fazer isso aqui nesse quadro aqui eu vou colocar aqui para vocês bonitinho está aqui a minha elipse ela está com foco no Y então sobre o Y vai ter que estar quem? vai ter que estar o A ao quadrado vamos lá coloquei aqui bonitinho aí fui fazendo aqui ele me deu os meus pontos X e Y 1 meio e 1 meio é o que eu estava fazendo agora substituir cada um deles aí coloquei lá 1 meio ao quadrado é exatamente 1 quarto 1 meio ao quadrado é 1 quarto foi o que eu estava fazendo o que eu fiz eu fiz agora cheguei aqui tirei o MMC cheguei nessa parte aqui estava isolando essa parte só para deixar bonitinho aqui para vocês pronto agora eu posso isolar isso aqui eu vou trazer quem? preste atenção agora eu vou trazer esse 4A ao quadrado B ao quadrado eu vou trazer para o primeiro membro vai ficar o seguinte vai ficar ao quadrado menos observe que aqui é o que eu estava fazendo agora esse aqui está mais eu vou trazer para o outro lado ele vem menos está aqui menos esse cara que está positivo eu vou deixar ele negativo vem menos B ao quadrado beleza isso é porque eu quero isolar uma variável então agora eu vou colocar esse A em evidência esse A aqui eu vou colocar em evidência eu vou colocar em evidência é do lado de fora vai ficar o seguinte A quando eu divido aqui A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1 aqui 4A ao quadrado vezes B ao quadrado quando eu dividir esse A com esse A vai embora ficou 4B ao quadrado está aqui menos 4B ao quadrado igual a menos B agora esse cara que está multiplicando ele vai passar dividindo então meu A ao quadrado vai ser menos B ao quadrado dividido por 1 menos B ao quadrado pronto então já isolei meu A quando eu encontrar o B ao quadrado pronto eu já encontro o meu A agora o que eu tenho de informação lá na questão eu tenho o valor de C ele já me deu o valor de C que é o foco lá 2 raiz de 3 ele já me deu isso na questão certo ele já me deu isso aí ele já me deu o valor de C ele diz o seguinte o que foi que ele disse aí pra mim tem uns focos 1 0 raiz de 2 terço raiz de 2 terço é meu C pronto se eu quisesse a distância focal era duas vezes isso mas como eu quero só o valor de C é a própria raiz de 2 terço pronto então eu já tenho meu C agora é só substituir na relação fundamental A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado eu já tenho o valor de A e já tenho o valor de C aqui ó já tenho o valor de A já tenho o valor de C que é tudo isso aqui agora é só substituir aqui dentro então meu A é menos B ao quadrado dividido por 1 menos 4B ao quadrado meu B ao quadrado não C que é o que vai sair dessa relação mais o meu C que é 2 raiz de 3 elevado ao quadrado agora é só fazer ó quando eu elevar esse 2 raiz de 3 aqui ao quadrado esse aqui não tem raiz de 2 vai cancelar isso com esse vai ficar só 2 terço vai ficar assim ó menos B ao quadrado dividido por 1 menos 4B ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 2 terços agora eu vou ter que tirar o MMC o MMC é 3 vezes 1 menos 4B ao quadrado esse é meu MMC ó MMC é 3 vezes isso aqui tudo ó 3 vezes aqui eu vou fazer subir ó MMC 3 vezes isso dividido por isso dá 3 3 vezes menos B ao quadrado vai dar menos 3B ao quadrado 3 vezes isso por 1 que aqui vai estar 1 vai dar ele mesmo 3 vezes 1 menos B ao quadrado e aí eu vou multiplicar 3B ao quadrado vai ficar agora 3B ao quadrado vezes isso mais MMC de 3 vezes isso em relação a 3 cancela 3 com 3 aí vai ficar agora 2 que multiplica 1 menos 4B ao quadrado é isso que eu vou fazer agora então ficou aqui ó o 3 esse cara aqui com relação a isso dividiu isso aqui foi embora ficou só o 3 3 vezes menos B ao quadrado vai dar menos 3B ao quadrado agora o MMC aqui tem 1 vai ficar 3 que multiplica B ao quadrado vezes isso aqui beleza mais MMC de 3 que multiplica isso cancelo 3 com 3 ficou só 1 menos 4B ao quadrado aguenta aí pessoal aguenta aí vamos lá então realmente ficou isso aqui agora é só cancelar esse MMC que não vai mais nos interessar vai ficar só assim ó menos 3B ao quadrado é igual agora eu vou multiplicar a propriedade distributiva aqui ó fazer a propriedade distributiva 3B ao quadrado vezes 1 dá 3B ao quadrado menos tá aqui o sinal de menos aqui não tem mais mais com menos dá menos ou menos 3B vezes 4B vai ficar assim ó 3 vezes 4 é igual a 12 B ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a B elevado a 4 conserva a base somos expoentes vai ficar 12B ao quadrado como tá negativo menos 12B ao quadrado 2 vezes 1 2 e 2 vezes menos 4B ao quadrado é menos 8B ao quadrado pronto agora eu vou agrupar os termos semelhantes ó levar todo mundo aqui para o primeiro membro ó vou colocar esse cara com maior expoente no início vai ficar menos 12B ao quadrado 12B à quarta vai ser uma quarta aí né mas vamos lá menos 8B tá aqui ó menos 8B tá aqui mais 3B tá aqui mais 3B esse cara que tava negativo ele passou positivo ó mais 3B ao quadrado mais 2 tá aqui o mais 2 agora observa que eu vou calcular isso aqui ó 3B ao quadrado mais 3B ao quadrado dá 6 6B ao quadrado menos 8B ao quadrado mais 6B ao quadrado vai dar menos 2B ao quadrado é isso que eu vou fazer agora ó menos 12B à quarta menos 2B ao quadrado onde foi que saiu esse menos 2B ao quadrado porque eu peguei aqui ó 3B ao quadrado mais 3B ao quadrado é 6B ao quadrado positivo menos 8 mais 6 vai dar menos 2B ao quadrado tá aqui mais 2 agora organizando aqui essa equação a quarta potência antes disso eu vou dividir todo mundo por 2 porque é possível dividir todo mundo por 2 vai ficar ó vai ficar menos 12 é menos 12 podia até multiplicar por menos dividir por menos 2 mas tudo bem vai ficar menos 6B à quarta menos B à segunda mais 1 pronto igual a 0 agora o que que eu vou fazer pra eu calcular pra eu calcular isso aí o que que eu vou fazer eu vou dizer que B à segunda é igual a Y beleza então vou calcular aqui ó B à segunda eu vou dizer que é Y você sabe que tá aqui assim ó tá menos 6 vezes B ao quadrado vezes B ao quadrado esse aqui vai ser o que? menos B ao quadrado mais 1 aí isso aqui vai dar quanto? igual a 0 aí aqui ó tá menos 6 ó onde tiver B ao quadrado é Y vezes Y menos Y mais 1 igual a 0 aí vai aparecer uma equação de segundo grau menos 6Y ao quadrado menos Y mais 1 igual a 0 pois bem só pra apagar isso aqui então vai aparecer isso pronto agora é só resolver através do delta delta é igual a menos B ao quadrado B ao quadrado menos 4AC agora dá pra fazer o delta delta é B ao quadrado menos 4AC aqui você tá vendo o seguinte ó A o A aqui vale menos 6 o B aqui vale menos 1 e o C vale 1 você vai fazer o delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C aí o delta vai ser quem ó menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A que é menos 6 vezes C que é 1 aí menos com menos vai dar mais vai ficar assim ó delta é igual a 1 menos com menos dá mais C vezes 4 24 o meu delta vai ser igual a 25 é isso que eu vou fazer agora vou apagar isso aqui pois bem aí vai ficar o que delta é igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 6 vezes 1 delta vai ser 1 mais 24 então meu delta é 25 agora eu vou calcular meu Y quem é meu Y é menos B mais ou menos raio de delta raio de delta é 25 vai ser menos B quem é meu B a gente viu que o meu B aí é o menos 1 vai ficar 1 vai ficar 1 mais ou menos raio de delta quem é a raio de delta raio de 25 então ficou 5 quem é 2 vezes A no denominador vai ficar 2 vezes menos 6 vai ficar 2 vezes menos 6 vai dar menos 12 então está aí daí eu posso tirar agora um Y linha e um Y duas linhas aí meu Y linha dá para ver ó o primeiro vai ficar assim ó 1 mais 5 fica aqui ó primeiro meu Y linha 1 mais 5 6 6 dividido por menos 12 só dividir por vai ficar assim ó 6 dividido por menos 12 dividindo por 6 aqui no numerador e no denominador você encontra menos 1 sobre 2 aqui ó essa medida a gente não vai usar só usa positivo aqui né aí o outro vai ficar assim ó 1 menos 5 vai dar menos 4 sobre menos 12 corta menos com menos divido por 4 divido isso aqui por 4 divido isso aqui por 4 vai dar 1 sobre 3 então vai me interessar só essa parte positiva aí agora eu vou substituir aqui quem é meu B ao quadrado a gente viu que meu B ao quadrado vai ser o próprio Y vai ser igual a 1 dividido por 3 que é o próprio Y o Y que a gente encontrou positivo foi 1 terço então B ao quadrado vale 1 terço então com o valor de B2 em mãos nós vamos substituir aqui ó nessa expressão que nós criamos aqui ó para encontrar o A2 a gente vai substituir o valor de B ao quadrado aqui dentro B ao quadrado se B ao quadrado é 1 terço menos B ao quadrado é menos 1 terço a gente vai substituir aqui também ó 1 terço como não cabe mais aqui vamos para a próxima tela vou fazer essa substituição aqui ó vai pegar essa forma que a gente criou lá vai substituir o B2 é isso que eu vou fazer agora ó muito bem vou voltar aqui para você ver a tela ó bonitinho só apagar aqui para você ver tudo muito bem então vou pegar essa fórmula aqui eu vou trazer para cá ó aqui a expressão que a gente montou A ao quadrado é igual a menos B ao quadrado 1 menos 4 vezes B ao quadrado só que B ao quadrado a gente vê que vale 1 terço então vou substituir se B ao quadrado é 1 terço menos B ao quadrado vai ser menos 1 terço dividido por 1 menos 4 que multiplica 1 terço 4 que multiplica 1 terço é 4 terço agora tirando o MMC vai ficar o seguinte ó você tem aqui ó 1 menos 4 terço o MMC não é 3? 3 dividido por 1 que está aqui embaixo dá 3 3 vezes 1 3 menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes 4 dá 4 isso tudo sobre 3 isso aqui vai ficar menos 1 terço pronto então embaixo vai ficar também menos 1 terço só apagar isso aqui vai ficar menos 1 terço em cima dividido por menos 1 terço embaixo números iguais em cima e embaixo dá 1 ao quadrado é 1 então meu A vai ser 1 ora o que ele está pedindo? A excentricidade o que é a excentricidade? é C sobre A então já tem o valor de C que ele já me deu na própria questão eu descobri aqui no foco se o foco está em high vai ser isso aqui esse raiz de 2 terço raiz de 2 terço mais quadrado de 2 terço então vou substituir aqui é C sobre A o meu C raiz de 2 sobre 3 dividido por A que é 1 pronto agora meu E vale 2 raiz de 3 gabarito seria a letra C belezinha, né? é assim que se resolve essa questão maravilha? então pessoal por aqui eu vou encerrando mais uma bateria de questões espero que vocês utilizem pratiquem essas questões e apliquem no dia da prova não esquece curte comenta compartilha aperta o sininho e diz o que é que você quer aprender para que eu possa colocar nas próximas aulas até mais